Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Muita gente não faz ideia de como é ou tem uma percepção completamente diferente do que é a religião islâmica. Sendo a segunda maior religião do mundo, ficando atrás apenas do cristianismo, para os muçulmanos existe apenas um Deus, que é chamado de Allah. E a ideia que eles têm de Jesus é um pouco diferente da que a maioria dos cristãos estão acostumados. Bom, mas afinal, qual é a história da religião islâmica? Se eles adoram um Deus chamado Allah, isso quer dizer que Allah é o mesmo Deus do cristianismo? Ou existe um outro Deus? Eu vou tentar responder essas e outras perguntas para vocês entenderem tudo sobre o islamismo. Para começar, vocês precisam saber como foi que a religião surgiu. Lá no ano 570 d.C., na cidade de Meca, na Arábia Saudita, nasceu um homem chamado Maomé. Ele fazia parte da tribo dos Koraychitas. Oriundo de uma família extremamente pobre, Maomé trabalhou como comerciante desde pequeno, trabalho que o fez conviver com pessoas de diversas culturas. Maomé perdeu os pais ainda quando criança, fato que o fez ser criado pelo tio Abutalebe. Até os 25 anos de idade, Maomé tinha viajado por diversos lugares. Mas isso mudou quando ele conheceu uma viúva rica chamada Khadija. Depois disso, Maomé começou a ter uma vida, digamos assim, mais confortável. Com certa segurança financeira, Maomé costumava se isolar em regiões montanhosas para orar e meditar. Certa vez, quando ele estava no retiro no Monte Rira, Maomé teve uma visão que mudaria a sua vida. Enquanto dormia em uma caverna, Maomé acordou com um sentimento estranho, como se alguém muito poderoso estivesse tentando falar com ele. E, de fato, segundo a tradição islã, um anjo foi enviado para entrar em contato com Maomé. Inicialmente, ele até pensou que poderia estar louco. O anjo, que depois se identificou como Arcanjo Gabriel, chamou Maomé de Razualá, que quer dizer enviado de Deus. Durante esse encontro, o anjo pediu para que Maomé recitasse as seguintes palavras. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Lê, em nome do teu Senhor que criou. Criou o homem de algo que se agarra. Lê, que o teu Senhor é generosíssimo, que ensinou através do cálamo. Ensinou ao homem que este não sabia. Esse acontecimento ficou conhecido como Noite do Destino. E foi apenas o pontapé inicial para outras revelações que Deus, ou melhor, que Alá faria para Maomé através do Arcanjo Gabriel. Na verdade, a tradição diz que Maomé ficou cerca de dois anos sem receber novas revelações, até que elas retornaram no ano de 612. No começo, Maomé até tentou relutar contra as revelações, pois ele sabia que as tribos da época não aceitariam uma crença monoteísta. Porém, a cada nova aparição, o Arcanjo Gabriel deixava cada vez mais claro que era preciso defender e propagar a crença entre os árabes. E foi exatamente isso que Maomé fez. As revelações feitas a Maomé posteriormente foram transcritas pelos convertidos ao islamismo no que se chamou Al-Koram, o livro sagrado do Islã. Os primeiros convertidos para a nova religião, que surgia, foram os membros da família de Maomé. Depois, ele começou a pregar pela cidade de Meca, o que não agradou as autoridades. Nessa época, a Península Arábica era marcada pelo politeísmo, o que gerava altos lucros para a cidade com a peregrinação dos fiéis. Como consequência, Maomé e seus seguidores começaram a ser perseguidos, o que fez alguns deles fugirem para a região da Etiópia. Já Maomé e sua família foram para a cidade de Medina, que mostrou certa aceitação às mensagens de Alá. Esse episódio, que ficou conhecido como Égira, também deu início ao calendário islâmico. Historiadores estimam que, nessa época, o islamismo tinha cerca de 200 seguidores na cidade de Meca. Mas em Medina, as coisas começaram a mudar. Cada vez mais surgiam novos convertidos, que começaram a fazer caravanas para a Meca. E conforme Iangariano força, Maomé ficou poderoso o suficiente para formar um Estado na cidade de Medina. Só que nesse Estado era diferente. Apesar de seguir os ideais islâmicos, Maomé garantiu liberdade religiosa, tanto para judeus e cristãos, quanto para quem era adepto do politeísmo. Agora, um chefe de Estado poderoso, Maomé travou diversas batalhas, até finalmente conseguir conquistar a cidade de Meca, apesar da tradição dizer que a conquista da cidade foi feita de forma pacífica. Após a conquista de Meca, o culto aos ídolos do paganismo foi proibido e o islamismo foi espalhado por toda a Península Arábica. A difusão da religião por essa região foi realizada com sucesso até o ano de 632 d.C., ano em que Maomé faleceu. Após a morte do profeta, seus seguidores, os califas, trataram de expandir a mensagem do islamismo por outras regiões da Ásia, África e até da Europa. E foi assim, caros amigos, que surgiu o islamismo. Mas o que é que essa religião prega? Assim como o cristianismo, o islamismo é monoteísta, ou seja, acredita na existência de apenas um Deus, que no caso é Alá. Os muçulmanos acreditam que Alá é onipotente e onisciente e que foi ele quem criou o universo. Crer em Alá é fundamental dentro do islamismo. E se você não acredita em sua existência, você jamais será um muçulmano. No Alcorão, Alá é frequentemente chamado de o clemente e o misericordioso. E assim como Maomé, existem outros profetas que foram escolhidos para levar as mensagens de Alá. E é aí que entra uma percepção sobre Jesus, diferente do cristianismo. Para os muçulmanos, personagens bíblicos como Adão, Noé, Abraão, Moisés e Jesus, eram apenas pessoas escolhidas para trazerem a palavra de Alá. Diferente do cristianismo, Jesus não é filho de Deus. Ele era apenas um profeta que foi escolhido para levar a mensagem de Alá. Mas isso não quer dizer que os muçulmanos desprezam, por exemplo, os evangelhos. Apesar dos preceitos sagrados do islamismo estarem compilados no Alcorão, existem outros textos que são importantes para a religião, como a Torá, os salmos e o evangelho, que são os textos que fazem parte da Bíblia. E assim como o cristianismo, os muçulmanos também acreditam que um dia Alá julgará a todos em um julgamento final, que condenará ou salvará as pessoas com base em suas ações em vida. Os muçulmanos também acreditam na existência de anjos, pois, como eu citei anteriormente, foi a partir de um deles que Maomé teve as revelações sagradas. E para, digamos assim, ser um bom muçulmano, além de acreditar em Alá e seguir os ensinamentos do Alcorão, também é preciso seguir cinco pilares básicos. O primeiro é fazer a recitação do credo que diz o seguinte, não existe nenhum Deus além de Alá. E Maomé é seu profeta. Os outros quatro pilares são orar cinco vezes ao dia na direção da cidade de Meca, realizar o jejum durante o mês sagrado, ato que é conhecido como Ramadã, fazer caridade aos pobres por meio da doação de 2,5% dos seus lucros pessoais, que é chamado de zakat. E por fim, desde que tenha condições, realizar a peregrinação para a cidade de Meca, pelo menos uma vez na vida. Vale lembrar também que há diferentes vertentes dentro do islamismo. Entre os grupos, os mais conhecidos são os sunitas e xiítas. Os dois grupos tiveram divergências após a morte de Maomé. No caso dos sunitas, eles escolheram Abu Ka, que era amigo do profeta, para ser seu substituto. Já os xiítas acharam que o ideal seria escolher um parente de Maomé para ser seu sucessor. E por isso, escolheram Albin Abu Talib, que era primo do profeta. Além disso, os sunitas têm interpretações mais flexíveis quanto ao Alcorão, enquanto os xiítas são mais conservadores e preferem uma interpretação mais rígida. Mas afinal, Alá, o Deus do islamismo, é o mesmo Deus do cristianismo e de outras religiões? É uma pergunta um pouco complexa. Bom, como eu disse, Jesus também é considerado um profeta pelos muçulmanos. A única diferença, vamos dizer assim, é que no islamismo, ele não é o personagem principal. Porém, Maomé, Jesus e Moisés trouxeram a mesma mensagem que outros profetas, que inclusive são citados na Bíblia. Sendo assim, o mesmo Deus que escolheu Maomé como profeta também escolheu Abraão, Moisés e Jesus. Eu posso estar 100% enganado e me perdoe quem se sentir ofendido, mas na minha humilde opinião, o Deus do cristianismo é o mesmo Deus do islamismo. As histórias só foram contadas em tempos e de formas diferentes. Lembrando mais uma vez que o objetivo deste vídeo não é ofender a religião de ninguém, apenas trazer informações e esclarecimentos sobre o islamismo, religião pouquíssimo difundida aqui no Brasil. Por hoje é isso, um abraço a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Um grande abraço. Tchau.